Alec, você gosta de pescar? Cara, gosto, mas não pratico. O que hoje a gente faz? Vamos ver então os avisos que o jogo tem. Piquel tá falando que tem muitos avisos de conteúdo pesado. Vamos lá, imagem piscando, talassofobia e tripofobia. Você sabe o que é talassofobia? Não, eu sei o que é tripofobia. Você sabe? É, eu não gosto de tripofobia. Então, tripofobia são os furinhos, tipo do Bob Esponja, né? Você gostava de Bob Esponja então? Não, eu gostava de Bob Esponja, Bob Esponja não causava tripofobia. Não? Ah, sei lá. Porque ele é cheio de furinho também. É. Aí então temos também a talassofobia, que se eu não me engano é medo do mar, do fundo do mar, ou medo de coisas gigantes. Eu agora posso estar enganado. Olha lá, velho. Olha o homem, olha o homem aí. Caraca, velho. Cara, o jogo é bonitinho, né? Tá, tá. Tá bonitinho. Bom, a gente pode então andar. Aqui é o nosso inventário, a gente tem uma isca aqui. Uhum. Slime Ball. Profundeza 2 e atração 1. A gente só tem uma vara. É, uma... Esse daqui é a distância de 30. Aqui a gente tem a Fishpedia, né? A Fishpedia, que são os tipos de peixe e o valor deles. Cara, por enquanto tá um jogo bem, né? É, parece completo até. Bem completo. Ainda não está tarde o suficiente pra dormir. A gente controla essa criancinha aqui, né? Opa, opa! Já fiz gama madeira ali. É isso aí. Ops. Ops. Falta pro pai. Bom, tem alguma coisa ali. Borboleta. Dá pra coletar materiais? Não. Acho que a boa é só dar pescada aí. Ainda não. Bom, eu acho que esse é o nosso lugarzinho de pesca, hein? Tá agradável já. Ah, tem um peixe pra lá, inclusive. Ah, tem um aqui, ó. Vou jogar. Ai, que legalzinho o peixinho. Ué. Como que eu sei como que fisga? Ah, deve ser o botão que você... Olha, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Se prepara. Fisguei? Ué. Não. Não. Você puxou rápido demais, puxou devagar demais. Tá, B eu cancelo. Tá, realmente é só tipo... Nossa, tá respirando o Anzol? Você viu que saiu uma bolinha ali? Não, velho. Saiu uma bolinha de ar. Oh, nice! É um atum! Agora vai ser se lembrar dos nomes dos peixes, como que é em inglês. É. Eu não sei muito não, viu? Rebeu muito menos. O foda é que... É um sorrisinho... Com os olhos, né? Meio... Tristes. É, porque o peixe vem aí, né? E já era. É... O peixe só quer felicidade, a crítica. Claro que não tem nenhuma isca, né? Só um... Ele soltou. Vagabundo, bota aqui. Só tem o Anzol no bagulho. Cara, mas eu sei que tem alguns peixes que você pega sem isca, viu? Não, eu tô ligado. Mas isso daí não tá muito chamativo, velho. Essa bolinha. Geralmente os caras colocam... É, tinha que ser uma isca artificial, né? Que é o nome. É, é. Que aí tipo, ela só atrai mesmo. Vou tentar aqui de novo. Isso daí tá uma bola, velho. Cê... Cê já pescou, cara? Já. É? Em pesca e pague? Ou... É. Só em pesca e pague, mano. Isso quando eu era criança, hein? Nunca mais fui pescar na vida. Cara, eu acho que a última vez que eu pesquei... Acho que eu tenho que... Ah, eu tenho que parar de segurar na hora que sobe. Uau! É algum tipo de bass. Ah lá, é um baixo. Cara, eu esqueci o que é bass. Mas não é um peixe muito raro, não, viu? Vou pegar aquele peixe espada ali, ó. É... A gente não é um peixe espada, não. A gente já pegou aquele lá? É um atum, não é? Parece um atum. Ó, mas tem um peixe palhaço ali que eu já vi, hein? Vamo pegar esse atum aqui. Já vi o peixinho palhaço ali. É a chica, velho. O bass. Tipo, você tem que fazer eles cansar. Isso, olha lá. Outro atum. Vamo lá naquele peixe... Laranja. Cara, a última vez que eu pesquei, eu acho que foi uns quatro anos atrás. E tipo... É bem legal. É bem legal. Só que eu não sou um cara que sou fã de pesca pela pesca, sabe? Aham. Tipo, eu acho que você ir no meio do Pantanal pescar, tá ligado? Eu não sou raiz. Eu sou... Eu sou Nutella. É isso que eu quero dizer. Nutella. Eu gosto de ir num pesque-pague, beber uma cerveja e pescar um pouco, sabe? E comer o peixe que você pesca. É, é. E comer tipo... Ah, na verdade eu acho que não pode mais comer. Pelo menos um pesque-pague que eu ia, não podia comer o peixe que você pegava. Não queria você, cara. Não queria você. Ah, mas porque os caras não... Alá, descansei, descansei o peixe. Alá, cansei aliás, né? Descansar não. Descansei. Alá, alá, cansei o peixe, cansei o peixe. Puxa e pega. Ok. Eu queria tentar pegar aquele laranja. Vamo ver se a gente tem um outro peixe maneiro aqui pra esquerda. Cara, é bem legal, mano. Ia comer o pai. A gente ficava lá bebendo, embaixo de uma árvore. Diz quando você tinha uns 15 anos. Ah, não. Cara, a última vez que eu fui eu acho que eu tinha 18, 19. Tipo, eu não ia pela pesca, eu ia mais pra beber. Mas era gostoso, cara. Tipo, é uma paisagem bonita. Tipo, você tá fazendo alguma coisa enquanto você tá... Tipo, você não se sente inútil só por beber. Porque na pesca é a paciência, né? Sim. Então, pô, você ficar relaxado e curtindo a vida é um elogio pra quem pesca. Realmente. Claro que não pra pesca profissional, né? Pra quem pesca profissionalmente tem que ficar com barquinho. Mas é outros 500, né? A gente não tá falando de profissionais aqui. A gente tá te escondendo no mato aí, né? Ai! Ai, o peixe vareta! Ai, eu quero muito o peixe vareta. Cansa, cansa. Ele não cansa. Cansou. Pegou. Ai, que nojento! É um Lamprey. Lampreia. Ele tem... Ah, ele tem uma boca sugadora bem estranha. Eu acho que é Lampreia, não é o peixe que entra no pinto. Acho que é essa não, pô. O peixe tá muito grande, pô. Não, mas eu acho que é porque esse jogo deixou exagerado pra gente enxergar. Mas pesquisa aí. Lampreia. Acho que é o nome. É Lampreia aqui, tá. Vê aí. É a live do conhecimento ainda. É um parasita. É? É. Tá falando que é um parasita, né? Mas isso é meio óbvio pela ponta dele. Vê na wiki. Tô vendo, calma. Lá é o lugar onde não existe fake news. Não existe, velho. É, é. Tô vendo na wiki em inglês aqui. Pô, tem um peixe vermelho ali em pica. Vou pegar. Ixi, vai escurecer. Ah, não, mano. Já vi onde vai tá nosso problema ali, viu? Só pegar esse peixe vermelho aqui. Vem, 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 peixinho. Não é bem vermelho, mas... Vem, peixinho. Porra, peixinho. Na moral... Vou pegar aquele... Aquele libistinho. Nossa, mano. Maneiro pegar os libistinhos, velho. Sabe o que é libistinho? Hum, não. O que é libistinho? É aqueles peixinhos minúsculos que ficam na borda. Pau de lambari. Pegamos. Ai, que guppy bonitinho. E a gente tem uma caverna pra cá. Que jogo escuro, cara. Eu devia ter ajustado melhor o brilho dele. Me arrependi, viu? Aqui, dá pra mudar aqui pelo menos. Pronto. Agora sim. Mudou a estação. Eita, aquele peixe ali parece ser raro, hein? Vem, vem. Ah, aqui deve ser o nível hard, na real. A gente não vai conseguir. Conseguiu sim. Sim, sou muito bom. Conseguiu. Uma piranha? Tua mãe aí, velho. Tua mãe aí, velho. Ah, que tomado. Brincadeira. Gostei da camiseta do moleque. Uma espiral. Tenta pegar aquele peixe ali embaixo. Essa vara... Quando você vai liberar uma melhor? Uma isca melhor. Acho que a gente tem que passar a noite. Ai, que bicho estranho. Esse bicho aí é feio, velho. Esse bicho é meio assustador. E foi. Que coisa é essa? Que... Bom, vamos vendo a peixe pad aqui, né? Como que abre a peixe pad? É... Ah, não. É assim. Aqui. Peixe pad. Ahn... Tá. Guppy. Raridade três. Atum é três raridades? A gente pegou dois. É. Foi o mais fácil. O Alamprey aqui. Uh, raridade cinco. Cinquenta conto. E esse daí... Mano, que que... Ah, esse é... Esse não parece aquele peixe do Nemo lá? Que tem a... É, o que tem a luzinha. Só tá sem a luzinha, sabe? Ahn... Ele... Tá, ele... Ele tá contando que... Que tem um negócio brilhando embaixo do olho dele. É isso mesmo. Oh, gostei dessa caverna. É um lugar legal pra pescar. Não precisava ganhar outra vara, velho. Outra vara. É que eu sei que você... Eu sei que você tá querendo vara, mano. Mas segura, por favor. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir. É uma... É uma outra, mano. Mano, parece que tem alguma coisa lá no fundo. Tem um negócio meio azul. Cara, se pá, a gente vai conseguir pescar ele com uma vara melhor. Aquele negócio azul. Nossa, que peixe do capeta, cara. Aquele peixe ali não quer ser pego, mano. Na moral. Ah, ele vai ir. Não vai, não. E de novo se... Ai... Aí ele tá pescando o peixe, né, velho? É porque eu tô sem a cerveja, mano. Ah, mas agora... Agora eu vou conseguir pegar esse daqui. Tá vendo? Ah lá, ah lá. Foi, foi. Caiu. Caiu na bait. Tem nada devagar, né? Caralho, velho. Caralho. Foi. Hum... Peixe de futebol. Ah, parece que ele tem um chicote na cabeça. Ah! Putz, eu acho que eu sei qual... Ai, qual que é o nome dele? Peixe de futebol. Mano, eu sou horrível com o nome de peixe. Deve ter um peixe da hora aqui também, viu? Dá pra pescar, não, aqui? É, como é que vai subir aí? Ah, não sei. Ah, é verdade. Vai cortar a linha, né? Bom, vamos voltar então pro acampamento e dormir, eu acho. Pra gente conseguir comprar uma vara melhor. Já tá amanhecendo, já. Caralho, já tá amanhecendo mesmo. Perdemos a hora. O cara varou a noite pescando. Caralho. Ah, eu gostei muito do graficozinho do jogo, mano. Graficozinho. Será que a gente zera quando pega todos os peixes? Eu não sei como funciona. Falou que tinha em torno de meia hora o jogo. Seguinte, galera. Naquele site que eu tinha conhecido o jogo, ele tava falando que o jogo tinha em torno de 3 horas de duração. Mas eu li errado e eu li 30 minutos. Então, é, eu fiz besteira nessa parte. Vamos lá, nosso acampamento ali. Eita. Tem uma pessoa ali. Sei mesmo. Mário. E aí, criança. Ninguém te disse que não é pra você conversar com os estranhos? Eles podem ser perigosos. Ah, só tô brincando com você. Eu não vou te machucar, não. Olha, eu viajo por aí... Eu viajo por aí em vários corpos de água, né? Tem vários lagos aí vendendo equipamento. Eu duvido que você tenha muito dinheiro com você, mas pode comprar algumas coisas se quiser. Ah, eu duvido que você tenha algum dinheiro com você, mas eu posso comprar os peixes também. É, é uma ótima forma de conseguir várias coisas estranhas. Por favor, deixe-me saber se você quiser comprar ou vender algo. Ok, o vendedor tá bloqueado. Caralho, tu... Mano, mano, 1.500? Sunked Maiden. Cara, é muito caro as coisas desse maluco. A gente não tem nada. Vender algumas coisas. Vou vender tudo, né, mano? Nossa, mesmo vendendo... Alec, mesmo vendendo tudo a gente tem dinheiro pra... Ah, a gente tem dinheiro pra essa rubber eel. Será que eu compro? Hum... É... É a próxima, né, pô. Senão ela vai pescar de novo com a mesma bosta. Peraí, você quer que eu compro essa? Não, essa daí não tem dinheiro, pô. É, mas dá pra conseguir rápido, eu acho. Comprei. Vai passar mais um dia inteiro pescando. É, isso é verdade, isso é verdade. Já bota a nova aí e já era. Qual é o nome? Bola Feliz. Tem uma mãozinha. Pronto. Ah, a mãozinha é o equipamento. Esse daí já é... Já parece uma isca artificial, já. Agora a gente tá falando, né, mano? Agora tá falando minha língua. Agora tá. É uma árvore, velho. Vem, 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 peixinho, vem, peixinho. Esse é o peixinho que eu queria pegar aquela hora, aquele laranjinho. Hum. Ó. Eu tenho um desses lá em casa. Eu gostei. Esse moleque é muito bom. Cutunaré ali. Isso é bonitinho, mas deve valer pouco. Calma, meu irmão. Até atravessa o chão, então. Um peixe anjo. Ah, ele realmente faz jus ao nome. É meio chato toda vez que... Bela floresta aqui. Eu vou tentar pegar esse diferente aqui. Espero que ninguém roube a isca dele. Vai, 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 vai. Boa. Um pequeno... Ah, esse é o... Mano, eu não vou saber o nome em português. Mas é um peixe até que... Eu acho que tem. Tem no Brasil esse peixe. Peraí, como é que é o nome? Tiger Barg. Ah... Tig dentro de sabre. Mentira, como é que é o nome? Tiger o quê? Tiger Barg. Porra, aí eu não sei. Eu não vou conseguir escrever isso. Cara, eu posso cozinhar os peixes. Se eu soubesse, eu não teria... Vendido. Ah, mas você tá com fome? É Barbos Sumatrano. Matrano. Não, eu acho que não tem não. Não tem não. Não é o peixe que eu pensei que era, não. O foda é que a gente ainda não pode pescar muito longe por causa da nossa vara. Olha a caverna de dia, que legal. Ah, dá pra pescar ali sim, pô. Aí, ó. Só subi. Só subi aqui. Pô, que jogo bonitinho, cara. Porra nenhuma. Não me faz ver o que que tem ali no triângulo, por favor. Ai. Eu vou fazer ver o que que tem no triângulo ali. Dá pra cair. Outra piranha. Turma. Eu quero pegar mais um peixe pra cozinhar. Quero ver o que acontece quando se cozinha. Você cozinha com o meu... Não, mas tipo, a gente não tem... Sistema de fome aqui, tá ligado? É, a não ser que você morra agora, do nada. Holy mackerel! Que que foi? Entendi, porque que ele fez isso. Acho que foi uma piada sem graça. Macarel, olha lá. Maquerel. Não, é uma... Cavalinha. É uma cavalinha? É. Cavalo. Cavalinha. Bom, a gente pode cozinhar. Nossa, o peixe diminuiu pra caramba, velho. É que você tirou o predador, né, velho? Eu tirei o pred... Mano, fala isso não, velho. Oh, corre atrás, irmão! Yonk, macarete. Eu acho que ainda vai demorar pra acontecer alguma coisa, viu? Nossa, falou que dura meia hora, pô. É, mas eu acho que vai ser só no fim que vai ter alguma coisa. Realmente interessante pra nós... Será que não vai ter que... Não entusiastas de pescar... Eu tenho que pegar aquele peixe grande. Eu quero esse peixão aqui. Será que vai ter que... Nossa, peixe tubarão. Não, tubarão. Pesca todos. Isso, tubarão! Isso, tubarão! Isso, tubarão! Nossa senhora! Vai rasgar, vai rasgar, vai rasgar! Calma, calma. 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 Eita, você viu que tem um brilho ali no fundo? Eu vi. Ó, se você quiser mergulhar um dia, com barracuda, você não leva nada que brilha. Porque aí eles vêm pra cima do C, porque eles não gostam. Eles não gostam de coisa que brilha? Que pode refletir, né, debaixo d'água, assim. Cara, eu gostei dessa dinâmica. Sempre que a gente pescar um peixe, você vai pesquisar sobre ele, viu? Só agora vai começar. Vai, vai começar a partir de agora. Eu vou cortar. Quase todos. Quase todos. Ainda tem chão, meu amigo. Tem, se não tivesse chão. Ah, alguém deu sub, alguém deu follow na stream. Opa, salve. Muito obrigado, RX Dex, mas você desapoleou a gravação, cara. Follow. Ó o cara fumando uma aqui. Eee. É, o Lago já tá indo descansar. Descansa também, vai. Quando você acordar, você pode... Ah, quando você levantar, você pode encontrar alguns peixes que estão na ativa. Quanto custa os peixes que a gente pegou? Esse último aí, esse... Barracuda deve ser de setentão, hein? Mas não tem tanta grana, não. Será que eu cozinho ou eu vendo tudo? Eu vou vender tudo. Ah, venda. Pode dar um upgrade. Pode ser cozinhar um aí, velho. Não vai dar o dinheiro? Não vai dar o dinheiro pra comprar nada. Não, eu preciso cozinhar quatro. Por quê? Eu vou cozinhar quatro? Caralho, 1500. É 1500. E a vara de pesca aqui, meu amigo. Tudo caro, velho. Esse cara é carino. Caraca, velho. Tá abusando aqui só porque eu sou criança, hein? É, uma criança sozinha no meio do nada, velho. Velho brocha. Seu velho brocha. A Thames do vídeo. Velho brocha. É, né? Mano, a pente é assim. Ele tá no meio do mato com uma criancinha trabalhando pra ele enquanto ele fica sentado. Pô, mano. Cara, eu acho que eu entendi qual que é a parada de dormir. Por isso que os peixes tinham pouco. Porque a gente varou e depois ficou pouco peixe. É, e aí você ficou sem. É uma pena que não tem muitas pessoas que visitam o Lago Ofélia. É tão bonito aqui? É verdade. Eu vou ficar perto da cabana, eu acho, pra pescar peixe, pra cozinhar, pra ver o que que nós conseguimos fazer. Porque, ahn, não, não, acho que não tem nada a ver. Vai, pesquisa aí do Goldfish. Vou pesquisar. Não, não precisa. Agora pesquisa do Little Guy. Porra, mano. Fala o nome do peixe. Pesquisa o Goldfish, então. É um grupo de música eletrônica. Muito obrigado pela sua participação, Alec. Essa informação é muito boa. Muito boa, muito boa, viu? Eita, o cara tá cookie. Nojento. Ganhei um ativamente nojento. Você fez um prato duvidoso. Ué. Foda, né? Também misturou 15 peixes diferentes? Não, 3. Você se sente com um pouco mais de sorte. Agora você vai pescar os peixão lá. Pra gente aumentar a nossa sorte no lago, né? Vai ser pesco. Você vai pescar um... Sei lá. Tilapia. Que sorte é essa que não tem nenhum peixe, cara? Joga aí no meio do bagulho, filho. A sorte tá aí pra quem vê. Não, só que os peixes eles não spawnam, tá ligado? Eles são os peixes. Não, mas lá no meio, você não consegue jogar pra chegar lá. Cara, ali no fundo tem um peixe maneiro ali, hein? Ó, aquele ali. É. Eu acho que ele não vai chegar até aqui. Ó, mas esse daqui deve... Esse daqui deve chegar. Olha o fundo, mano, do lago. Que louco. Eu acho que o jogo vai acabar quando a gente conseguir chegar lá no fundo, eu tô achando. Outro atum. Nossa, que atum difícil de pegar isso aqui. Atum. Pesquisa aí sobre o atum, mano. Vamos ver um pouco da lore do atum. Atum são peixes grandes, né, mano? Que vivem em quase todos os oceanos. Nossa, vivem em todos os oceanos? Isso é legal. É, em quase todos os oceanos. Eita, olha aquele peixe! Eita! Não, é um peixe normal, só que tá bugado, eu acho. Ah, não. Não é possível que ele tá de lado, velho. Eu acho que é um bug. Um peixe normal de lado, velho. Olha. Eu acho que é um bug ele tá de lado, era pra ele tá de reto, tá ligado? Ah, mas que peixe que é aquele? Eu não lembro. Outro bass. Vamos tentar pescar aquele peixe. Tente, tente. Calma, eu tô tentando achar a posição perfeita. Aqui. Achei, achei, achei. De nada. Não, filha da mãe, não vai pro outro lado, não. Ah, ele vai vir, ele vai vir. Esse peixe torto é proposital, velho lá. Vamos ver, vamos ver. Ai, é sim, olha os olhos dele. Tem dois olhos do mesmo lado. É, é um peixe esquisito mesmo. Não vamos perder tempo não, que esse peixe parece ser difícil. Finalmente, o meu primeiro halibut. Pode ir? Esse daí. Esse daí. Ele é tão gordão, é flácido, né? Tão amacetado, não sei como que é. É um nome anglo-saxão. De peixes de mar encontrados na hemisfério norte. Ah, então deixa eu ver o nome do peixe aqui. É halibut mesmo. O nome do peixe é halibut? Em português é halibut. 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 Esses caras são até que fofinhos. Não é tão raro. É, é um peixe... Nossa, ainda tem muito peixe pra não pegar lá? Muita coisa. Quem diria, hein? É um peixe com um peixe. Estaria pescando aqui. Esse daí achatado, esqueci. Cara, o peixe é assim mesmo, velho. Ele tem esses olhos assim. É, o olho... Os dois são pra cima. Você tá atirando, né, meu amigo? Caraca, que peixe esquisito, mano. Peixe é assim mesmo, velho. É, cara. Esse jogo aqui até agora só tá com peixe real, mano. Conhecimento, hein. Conhecimento. Conhecimento, cara. É... Mais importante que jogar é aprender. É aprender. Aprender jogando, né? Eu já vi que tem uns peixes gigantes lá embaixo. Aquele laranjinho lá, achei legal, hein. Tem um peixe fora d'água, velho. Vamos ver. Oh, nice. É um orange rockfish. Orange rockfish. É, parece ser tão pontuda a lateral dele. Eu acho que esse é o peixe pedra, né? Por seguir pela lógica da tradução. Rockfish peixe. Que é um dos peixes com a... É uma das piores dores do mundo que você pode sentir. É de quando você pisa num desses peixes. O roubalo listrado. Ah, é o roubalo listrado? É. Ah, então não é o peixe pedra. Não, mas é... Não. Sentarilho do Pacífico. Acho que... Não sei se tem vários nomes. É porque esse era o laranja, né? Eu acho que o peixe pedra não tem laranja. O termo rockfish, quando usado, é com referência a peixe, pode ser confuso. Ah, essa área é tão relaxante, ele falou. Vamos vender aqui. Vou vender tudo. Eu não vou assar nenhum desses peixes que eles falem bastante. Roubalo, ele é conhecido... Ele pode ser conhecido como rockfish também. Cara, eu tô achando que nós vamos juntar pra comprar uma vara, viu? 700 conto. 700 conto. E aí depois você compra a melhor isca. É. É, eu acho que vai ser isso. Cara, eu pensava que atum era pequeno. Ah, é sardinha que é pequeno, né? É, véi. Sardinha é pequenininha. Você prefere atum ou sardinha, mano? Cara, essa é uma pergunta difícil. É, então. Você come sardinha? Como? E Arthur? Arthur. Arthur. E atum, você come? Como também. Então. Acho que eu prefiro atum, hein? Eu não tenho, agora eu não sei, velho. Cara, um atunzinho com maionese. Eu geralmente como atum em pizza. É, pizza de atum, né? Gostoso também. Mas sardinha às vezes também como, tipo... Sei lá, com arroz, sim. Arroz e a sardinha acebolada com isso tudo. Agora faz muito tempo que eu não como sardinha, mas também faz muito tempo que eu não como atum. Mas eu lembro que eu gostava de atum. Eu não sei qual que eu prefiro, não. Porra, é gostoso, atum, mano. Fica a dica aí, ó. Fica aí, ó. Ai, o peixe pegou, porra. Fica a dica aí do... Falando nele. Atum, maionese, tá ligado? Faz um patezinho de atum. Aham. Maionese. E bota numa torrada. Sim. Coisa boa, viu? Só pode na torrada, não pode pôr em lugar nenhum, né? Na torrada. Só torrada, só torrada. Tá, tá bom. O que é aquilo ali do outro lado? Mano, eu vou usar a visão da... Da vara. Não deve ser nada, não. É a pedra, é a pedra. É a pedra. Agora ele tá com a... Ai, esse deve ser o... Ai, que... Pusão. Eita. O que aconteceu? Não sei, mas esse peixe deve ser o peixe mais burro que existe. Caralho, ele tá indo fundo do negócio, ele tá caçando. Como é? Nossa, que estranho. Oh, um anglerfish. Ah, eu já vi esse carinha em filmes. Esse daí é o da... Esse que é o da... É, o outro deve ser tipo parente. É, porque é bem parecido, só não tinha negócio na cabeça. E tinha um brilho embaixo dos olhos, pelo que o moleque falou. E aquele ali? Ali é a piranha, né? É. Será que chega? Hum, tem um azulzinho ali, né? Cara, chega. É, vamos tentar pegar aquele azulzinho. Tem, pô. Encosta mais, pô. Vai no... Vamos lá, que eu acho que vai dar bem nele. Olha lá. Que isso? Que isso? Caralho, parece uma... Ué? Sei lá. Não parece um peixe. Não, é um peixinho, parece. Parece uma isca, na real. Uma isca de peixe. Será que a gente pode pegar essa isca? Ela é melhor? Então, ia ser bom, hein? Ia ser bom, hein? Só que a nossa isca atual não alcança. Não, isso. Encosta aí. Fica nessa reta aí. Pega aí mais perto. Não. O quê? É mais perto se você ficar mais ali pra esquerda, pô. O quê? Não. Isso aí. Mais pra esquerda. Isso. Um pouquinho mais até. Só que é a parada que não chega até o fundo. Não, mas tenta jogar lá pra chegar pertinho. Vai que ele gruda como um ímã, assim. Ah, ela tá muito pertinho. Mas é uma isca mesmo. É uma isca. Tão perto, mas tão longe. É, precisa comprar uma melhor. A próxima isca consegue pegar, mas e aí? Não, mas aí a gente compensa já comprar uma outra, né? É, então também acho. Não, mas esse cara. Aí, irmão. Ah, esse que é o outro. É. Ah, tá ali. Ó, a art manha. A art manha, a art manha, a art manha. A art manha, tá aparecendo. Êêêêêêêê. Gostou, né? Da hora que um peixinho desse não come outro peixe, velho. Tipo, igual tá na isca. Cara, mas isso é que é realismo, mano. Aqui não é simulador, não, viu? Eu queria. Você falou, vamos jogar um jogo de pesca, velho. Pra mim, no mínimo, tem que ser real. Cara, é verdade, eu pensei que esse jogo ia ser menos pesca e mais ação, né, mais terror, mas não tá chato, tá? Não. Um pouco, pescar é um pouco chato. É, é mais ali, né, tá ligado? É, é mais a parada, esse ainda, tipo, porra, pescar é, dependendo de onde você pesca, demora horas pra você pegar uma coisa. Mas lembra que eu fui um dia, a gente ficou a tarde inteira pra pescar e, tipo, pegou um peixe, dois peixes, tá ligado? Num dia inteiro, dois peixes no dia inteiro. É por isso que eu falo, mano, o negócio é tá com uma geladinha do lado. E aí, pescando, né? É, e aí, tipo... E dormir que é bom, você não dorme. Cara, não se ganha dinheiro dormindo, mano. É, depende, tem gente que faz live dormindo e ganha. Mas não é proibido agora? Não sei. Acho que virou proibido. Já teve gente e já te ajudou. Nossa, ele quase que arrebentou. Bom, vamos lá. Só pra perceber que essa sua linha e essa sua isca e esse anzol são muito bons, né? Sim, sim, sim. Pegou, quebrou a linha, nada. Mas é porque eu sou muito bom, né? Acho que é, na verdade, que é alta qualidade mesmo. Cara, na real é porque eu sou muito bom. Não, acho que não. Porque eu tô... Se eu ficasse pressionando, eu tô dando umas fisgadinhas, tá ligado? Pra cansar o fiche. Não, mas... Mas... O ar aqui parece ser meio difícil de expirar. Sou só eu. Hum... E lá vai o vendedor de peixe. Ah, não. Eu vi 600 ali, pensava que valia 600 a piranha. Bom, esses guppi... É guppi o nome do peixe. Esses guppi aqui nós vai... Nós vai... Usar pra... Cozinhar. Nossa, tá tirando, velho. 700... Será que a gente compra essa de 2300? Nossa... É muito, velho. É muito caro, é muito caro. Eu tenho que trabalhar muitos dias, velho. É. Bom, pelo menos a gente trocou aqui. Parece ser uma boa hora pra dormir. Vamos dar uma dormidinha antes. Respawnar os peixes. E aí já vamos direto pra cozinhar. Só ver se você fala alguma coisa diferente. Que hora que é tua aula? Ah, 7 e 10. Mas... Essas coisas não param de ficar quente, né? Essa área é tão legal, entretanto. Bem relaxante ficar aqui. Fazer o seguinte, eu vou lá cozinhar. E aí a gente dá uma pausa aqui e volta quando voltar da facul. É. Que... É o jeito. Se pá, o Dani participa também. Depois ele bota um negócio de mar. Mas, ó, tem até uma estátua. Caralho, aquele negócio ali, mano. Acho que era um peixão gigantesco aqui. Aonde? Bem no meio mesmo. Tinha um... Parecia um rabo gigante, velho. Ali, ó. Ah, não. Aquilo ali é dando um briga. É só um buraco, eu acho. Tem um negócio preto ali, não é? É, é um buraco, é um buraco. É uma rachadura, parece. Esse pai é ali que tá o terror. Bom, tamo de volta. Ó, ficou até de noite. Ficou de noite. Não vai dormir, então. Vou dormir, verdade. Pô, será que o tempo que você deixou no pause não pausou? Tipo, o tempo? Não, não pausou. Aí você passou dias e dias sem o moleque dormir. Dias e dias. Só que o negócio do moleque dormir, eu acho que funciona assim. Você dorme e aí os peixes que você fisgou reseta, sabe? Eu acho que eles não desaparecem. Pelo menos não faria tanto sentido. Aí vai morrer todo mundo. Esse cara já é um idoso, tá ligado? O cara aí já tem 35 anos de carreira sentado aí no banco. A última noite, meus olhos estavam pegando peças em mim. Eu podia jurar que eu tinha visto dois olhos amarelos na floresta. Ah, provavelmente só foram alguns... Qual que é o nome daquele... Vagalumes. Vagalumes. É, exatamente. Valeu por ter falado, meu. Aquela da música lá. É. Bom, hoje foi faculdade, foi divertido. O cara que me dá carona tá fumando uma marola no carro, mano. Enquanto eu te dirigi. Enquanto eu te dirigi até. Se eu do nada falar vou na faculdade e não voltar, pode ser dois motivos. A primeira é que eu fui assaltado e me sequestraram. Aham. E a segunda é que o... O marola maluca me... O marola maluca me... Bateu o carro. Bateu o carro. É, acontece. Ô, marolinha, vem cá pegar o peixinho, marolinha. Esse peixe aí não... Ficou estático. Eu acho que esse jogo falta uma música, velho. É, tem aí um som ambiente, pô. Tipo, é, tem um som ambiente. Mas eu não sei se, tipo, a parada do jogo é porque ele quer aparecer e ser meio amaldiçoado, tá ligado? Sem música nenhuma. Aham. Só que eu acho que podia ter uma musiquinha, tipo... Não precisava nem ser tantas músicas, mas, tipo, a música do dia, tá ligado? De ficar de dia, a música de ficar entardecendo e a música de filha da mãe, pega esse peixe. E a música de noite, tá ligado? Pelo menos, porra. Sim, é. Sei lá, o jogo, assim, é muito monótono, eu diria. Que é, geralmente acontece quando você vai pescando. Ah, isso é verdade. Então tá faltando a cerveja aqui na minha mesa. Esse é o problema? Desculpa, cara, desculpa. A galera do canal já vai pensar que eu sou alcoólatra daqui a pouco. Não, mas não precisa nem desse vídeo, nos outros já deu pra ver. Que o quê, cara, que o quê? Só porque eu bebo sozinho em casa. Meu Deus, esse peixe não... E o Dani entrou aí, hein? Esse peixe, eu juro. Dani? Azar, que estiloso, mano. Mano, agora você tá participando do vídeo, cara. Ai. Quero mais bem. Mano, esse peixe... Não, esse peixe tá me tirando, velho. Esse peixe tá me tirando. Desiste dele. Senhora, eu vou nesse daqui. Esse daqui tá... Tá falando... Mano, é que eles da caverna vendiam bem mais caro, não? Ah, se bem que esse daí... É, é. É quase o mesmo preço. Ah lá, ah lá, como vem, ah como vem. Ah, como vem, ah, como vem. Ai, ai, quase, quase rasgou a linha. Peguei outra atum. Olha lá. Opa. Nossa, que que isso? Mano, por que que foi tão longe? Caraca, essa vara vai bem longe. Vai, velho. Você que tá jogando errado. Nossa, eu tô moscando, então. Sim. Peixinho da borda. Eu apertei sem querer. Ah, mas a gente precisa de uma isca funda. Cara, o jogo até agora não aconteceu nada de terror, viu, Dani? Mas é um jogo de terror? É pra ter alguma coisa de terror. Ah, então jumpscare de peixe. O nome do jogo é... O mistério do lago... O nome desse lago que eu esqueci. Eu acho que a caverna vai ser a chave. Não é, acho. O Renato passou mais tempo lá do que qualquer coisa. Eu acho que tua isca entrou no chão. E o peixe também. É normal, o peixe vai atrás. Outratom! Cara, o rosto parece aqueles rostos de Nintendo. Eu acho que esse... Esse jogo é do... Ai! Ai, aquele peixe... Ih, aquele peixe eu não pesquei. É mesmo, ele é um brancão. Que Nemo, velho, que Nemo. Você é besta? Você é besta? Que Nemo. Onde que ele tá? Eu não tô enxergando ele mais. Joga ali, velho. Aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. O Nemo a gente já pescou, meu parceiro. Pô, tá jogando mal o som. Joguei mal, tô jogando mal. Pô, eu perdi aqui a faculdade, né? Pesou aqui, ó. Cargora. Ai, aí tá bom, aí tá muito longe, muito perto. Não tá, não tá. Agora tá bom, ó. Agora tá ótimo, tá ótimo. Tá nada, o atum vai vir aí. Ai, que filha da mãe. Cara, eu esqueci como que joga esse jogo, viu? Nesse meio tempo. Agora foi perfeito. Não, 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 não. Agora foi. Agora foi na boca dele, né? Ai, 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 vai, vai. Vira pra cara. Isso! Olha esse, esse tem glitter. Glitter, é. Holográfica. É o Glitteros, esse daí. Um salmão. Salmão, tá? Eu sempre gostei das cores desse cara. Ah, também gostei. Eu gosto do gosto dele. Salmão? Mano, eu não curto salmão, velho. Salmão é bom. Cara, na real, essa é uma coisa que a gente não falou, né, mano? Você curte peixe? Vocês curtem peixe? Sim. Tipo, o jogo é só de pescar, tá ligado? Tem que ter algum conteúdo saindo disso. Ó, gosto quando não tem espinho, mano. Ah, é? Eu também. É complicado morrer quando come um espinho e entala na garganta. Quando não tem espinho e é aqueles fritinhos, sabe? Ah, você curte o empanado, então. Você não curte o de forno. Não, não curte o de forno. Nossa, que pacote de forno, cara. De forno. Cara, o pior que o de forno, eu não gosto também, mano. Só que tipo, o foda é que o de forno que é o saudável, né? É, obviamente, pô. Peixe no óleo. Não, nada. Peixinho frito tá bom também. Tá bom, pô. Pô, eu tô pescando muito mal. É pra equilibrar, pô, também. É igual comer o Mac. Você acha que tem salada por quê? Tem alface no Mac. Porque você acha que o Mac te dá a maçãzinha de sobremesa. É, velho. É tudo pra equilibrar no fim do dia, velho. A maçãzinha é foda. Eu gosto da maçãzinha, mano. É bom, mano. Mas eu prefiro o suco capo. Você faz o quê, velho? Você pega lá, batata frita. Nossa, agora fala que eu joguei... Nossa, eu joguei muito errado. É que você me acusava, velho. Eu joguei muito errado. Bom, quando a gente vê a isca profunda, vai lá. Ó a isca profunda, ó lá. Cara, esse moleque é pique, hein? Pelo menos dá pra você ver como é bonito o fundo do oceano. E olha que nem é o oceano. E aqui não é o oceano, não, viu? E olha lá, hein? Se fosse... Mas tá com o Pesfagma, nossa senhora. Eu achando que você tá... O quê? Você é contra? É fácil, mano. A primeira parte do vídeo inteira foi eu falando como que eu gosto de pescar em Pesca e Pag. Eu gosto de pescar em Pesca e Pag. É, tá ligado. A gente já conversou já de pesca. Já? Já, mano. Você não lembra? Óbvio que não. Ah, eu vou falar no vídeo mesmo que nossos pais pescavam. Você não lembra? Nossa senhora lembra. É, faz muito tempo. Faz muito tempo. Nem lembrava disso. É, mas finge que a gente não conversou. Finge que a gente não conversou pra ter conteúdo pra falar aqui, né? É. Porque o jogo até agora é só isso, só. Não aconteceu nada. Nada de terror. Olha o peixe de terror aí. Ele vai rasgar essa... Peguei outro Angerfish. Ai, adoro a sua lanterninha. Cara, qual que é o nome desse peixe em português, meu? Teu pai. Ah, tá. Pega o do teu pai aí, fazendo favor. Cara, é... Nossa, aquele peixe lá que usou. Ah, aquele negocinho azulzinho. É, é uma... A gente não consegue alcançar lá por enquanto. Precisa de uma vara melhor. De uma isca melhor. Uma esca. Ah, vai atrás da isca então, pô. É isso que a gente tá fazendo. Tem dinheiro, tem que pescar. Tem que pescar pra conseguir dinheiro, mano. Que é... Capitalismo. Na hora que a gente vai pescar pra pegar uma isca pra conseguir jogar a vara ali. Meu Deus, esse é o peixe mais bipolar de todos. Ele tá indo aí. Olha ali. Olha que ângulo legal que eu peguei agora. Na moral, olha isso. Nossa, é a thumbnail, é a thumbnail. Porra, pior que dá pra fazer uma thumbnail foda. Mas pro canal principal, pro outro vai... Eu acho que eu já sei, vai ser o Mario lá. É o véio. É, o véio esticado. O véio que depois desse dia que passou... Caraca, você me conhece. Você me conhece. Sabe por que eu te conheço também? Porque eu falei. Porque você falou, né? É. Ali ficou fácil. Pelo menos você me escuta, você me escuta. Ah, é, não é. Acontece. Vem, 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 vem. Ah, se eu tento fazer conteúdo por vídeo, ele fica bravo comigo. Quando o Alec não tenta fazer conteúdo por vídeo, ele fala... Não, Alec. Realmente, Alec. Você me escuta, você me dá... Ó, Dani, ó. Fica quieto aí que sua mãe tá aqui, viu, ó. Outra piranha. Ai, meu Deus. O cara repetiu a piada em todas as piranhas que eu pesco até agora. Agora tem o outro alvo. O que vai fazer é essa? Agora não vai ser com você, pelo menos, não. Dá uma diversificada, não. Cara, tá... Olha, agora esse eu pesquei, esse eu pesquei. Aqui, ó. Vem, peixinho, vem, peixinho. Vem, peixinho, vem, peixinho. Olha lá, olha lá. Ele vai mesmo, velho. Falei, mano. E a boca não foi esse peixe que ele mirou. Opa. 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 Eu escutei que, tipo, a música ficou invertida. Tipo, mas eu não abri o jogo. E nem que tava gravando. Eu não sei se, tipo, foi realmente desse jogo ou se foi alguma coisa do meu navegador. Só sei que eu achei muito estranho. Vixe, quase voltou a comida que você tinha comido ali. Foi por um detalhe. Mano. Foi o saladê... Como que era? O quê? Petit quede saladê? Mano, a gente ainda não viu o teu petit quede saladê aqui. Deixa eu ver. Petit t saladê. Caraca, mano. Que prato saudável. É, mano. É a primeira vez que eu como salada no ano. Ó, esse daqui... Você não especificou, velho. Vou mostrar o NPC do jogo. É, nesse cara aqui, ó. Esse lago é estranho, sabe? Eu já escutei sussurros de peixe... De todo... Quê? Eu já escutei os sussurros do peixe de todo mundo vindo para aqui. Não tenho certeza do que isso tava querendo dizer. Eu não entendi nada também. Ah, ele tem peixe pra cacete aí mesmo. De todo lugar. Mar de... Doceano. É verdade, né? Que tem peixe de todo lugar. Acho legal que isso tá na lore, tá ligado? É. Bom, a gente tá quase conseguindo. Eu acho que essa de... Vamos pegar já a Shunky Maiden? É, já pega a moça já. A loira do banheiro já. Então vai. Vai demorar. Mais uns três dias. Nossa, vai demorar muito, cara. Esse jogo tava falando que era meia hora de jogo. Eu não sei se a gente tá fazendo alguma coisa errada. Ué. Aí quem tá na gameplay é você. Mas eu acho que a gente vai ter que comprar de qualquer forma. A vara e o negócio mais pica, né? É, esse daí já vai ser o bagulho mais pirra que tem, né? Vai. De isca. Aí depois, no máximo, vai ter que comprar aquela vara lá que é muito cara. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, peixinho. Peixinho, né? Câmera lenta. Tem que descansar ele, ó. Cansar ele, né? Cansa ele. Tá cansando você. Ai, carambola. Esse jogo é muito chato. Caralho, meu versinho. Ah, não tem outro canto pra você aí, não. Mas já olhou tudo aí. Já, já, é isso. O que tem uns peixes mais valiosos é na caverna lá. Vamos lá. Cara, a gente vai ter que ir lá uma hora ou outra. Vamos aproveitar a passagem aqui, porque lá tem, tipo, quatro peixes. Cara, falta um som, tipo, do molequinho pescando, tá ligado? Falta umas paradas nesse jogo. É, é. Não falta, né, mano? Tivesse que até reclamar que tem. Não, não ia, não ia, não ia, não ia. Cara, imagina toda vez que você lança essa bola aí. Eu não ia, eu não ia. Mano, quando lançaram a merda da pesca no Genshin, véi, a Paymon fala toda vez que você joga o negócio. Ah, mas é diferente, diferente. É muito irritante, véi. Você não aguenta, véi. Quer que eu faça o efeito sonoro quando você lança essa vara, então? Por favor, por favor. Você faz o barulho da corda também? Não, é muito. Aí eu, é colega. Mano, só porque eu reclamei da música do jogo, agora o jogo tá com música. Eu acho que é o que não reparei. Eu cheguei, hein? Vai, vou jogar, hein? Ué. Eu fiz o barulho. Hã? Eu fiz o barulho. Não fez não, não fez não? Sim, sim. Agora fez. Vou fazer os pistas. Impossível. Que bosta de vídeo. Pesquisa aí o vídeo aí do jogo, na moral, ver se, tipo, realmente é isso, mano. Qual que é o nome do jogo? Ixi, aí você me pegou. Ah, porra aí. Mano, o pior é que isso tá me dando uma certa nostalgia, eu não tô brincando, véi. Esses jogos de Play 1 normalmente não me dão muita nostalgia porque eu nunca tive um Play 1. Só que esse jogo em si, ele tá me lembrando muito aqueles jogos de arcade, sabe? Que tinha no shopping, aquelas máquinas que era de pescar. Tipo, é, mano, era da hora, eu gostava. Joguei uma vez, nunca mais joguei porque eu achei muito chato. Tem esse ponto. Eu gosto como o Renato sempre pega jogo que tem, tipo, 50 avaliação na Steam. Não, é, ele gosta desse nível, véi. E as avaliações são boas ou não? Cara, são extremamente positivas. Muito, muito positivas, quer dizer. Cara, é porque esse jogo, ele é divertidinho, tipo, tá ligado? Mano, e por que que o YouTube agora ficou com... Caralho, perfeito, Renato. O nome do jogo, Tips, Hints e Secrets. Boa, 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 é isso. O que que foi, Alec? Por que que o YouTube agora ficou tudo em Itálico? Cara, não sei, mano. Acho que é por causa da Copa na Itália. Não vai ter lá, você acredita? Cancelaram? Só se for a Copa Mundial de tênis de mesa, mano. Era dessa mesmo que eu tava falando, né? Ah, então, então é lá mesmo. É. Nossa, eu pesquei perfeito agora, meu amigo, pelo amor de Deus. Tem um vídeo de um cara aqui jogando isso daí, ó. O cara jogou por 3 horas e 10. Por 3 horas? Sim. Não. Agora, não sei, né, se o cara jogou mal. Aqui é outro vídeo de um cara aqui de 3 horas também. O cara deve ter jogado do jeito que... Ai, vem, 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 vem. Do jeito que você tá jogando, né? Ai, o bicho foi ainda, eu não entendi esse bicho. Ó, o outro cara aqui por 4 horas, o outro por 5 horas e meia. Pô, a gente já bateu uma hora já, né? Puta que pariu, esse jogo é muito maior do que eu pensei, cara. Mas o Dani tá vendo o vídeo do... Tips, Tricks and Hanks. É, e aí, qual que são as Tips, Tricks and Hanks? Tem de porra nenhuma que esse cara falou aqui. Eu vi que tem um... Um peixe maneiro ali. Ai, isso é uma ideia de peixe. O que é que a gente consegue... Ai, esse peixe, esse peixe aqui. Vai ser bom. Ai, esqueci o nome desse peixe. Opa. Caraca, esse peixe é difícil de pegar. Ah, um peixe gato. Um gatinho. Eu acho que aqui a gente consegue pegar... Aquela isca que tá no chão. Foi longe, foi alto. Não, tá muito mais pra esquerda. Mas tem que jogar um pouco mais pro... Agora foi. Você não ousa tocar essa música novamente, viu? É porque essa... Essa vara, ela é ruim, essa isca. Se a gente tivesse com uma isca que tem um imã maior, a gente... Só de chegar perto, a gente já ia conseguir. Mas no vídeo do cara, ele tá usando a mais bosta, não tá? Eu acho que ele tá até com a vara mais bosta. Porque ele não faz força. Eu não aguento mais... Ai! Não! 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 Ah lá! Ah lá! Cadê o sabichão aí? Cadê o sabichão aí? Opa! Ah! Agora você vai pegar. Você deve ela pegar a zozinha. A zozinha você sabe pegar. Aquela você pega as primeiras. Ah cabelo? Vamos ver a... A play do Renato. O cara joga na pedra, viu, quando ele joga. Calma, calma. Não, não, só tô falando. É ensinar o pescador a pescar, meu amigo. Sim. Olha lá. E essa é boa? É 50 já. Caralho, 50 metros e... Vou puxar, vou puxar. Pô, tá possível, hein? Ah, não. Calma, calma, calma. Deixa eu colar no chão. Eu já vi, eu já vi, eu já vi onde tá. Também já vi, eu também já vi. Meu Deus do céu. Tô vendo mais porra nenhuma. Não é. De prima? De prima? Ah, não, de prima não. Tá do ladinho, hein? Ai! É lá, pinho! Vai, sobe. Aê! Caraca, é de primeira, meu parceiro. Prima, velho. Eita, um tubarão! Pega aquele peixe agora. Vou tentar pegar. Arrange, dá, arrange, dá. Pô, brancão, velho. Brancão esse daqui, hein? Ué, é pequenininho até. E peixe? Aqui, peixe. Porque ele tá indo. Uma boquinha feliz. Caralho, ele tá indo longe, tá? Ele tá atraindo, bicho. Ixi, vai puxando, vai pro lado. Parou de seguir! É, você tem que subir, né? Não vai ter jeito. É, tem muitos peixes diferenciados aí. Agora você tá rico. Nossa, eu queria tanto esse peixe. Vai cair. Que cu! Seu cu! Bota, bota de 100 metros lá e faz a boa. Não, não, agora... Não, 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 vem, 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 vem! Pegou! Caraca... Não consegue puxar de volta. Ele é difícil, ele é difícil. O caminho é longo, hein? O caminho vai ser bem longo. Ele vai rasgar. Ele vai rasgar. Não vai, não vai. Quase. Ah! O que que é esse cara? Ela é um... Olha lá. Morning Stone. É uma carinha de creep. Vamos lá. O que você tem pra me contar, tio? Já me contou. Não temos o suficiente pra comprar ela. Ah, velho. Não é possível, velho. Ai, ai. Não é possível, cara. Tá sentindo, Alec? Não, não tô sentindo. A brisa. Tá sentindo a brisa? Cara, é incrível. O que que foi, Alec? Incrível. Tá sentindo? Esse jogo. Alec. Aproveita, vai. Que outro momento que você vai ter pra... Tá com a sua vara. Vários. Com um... Velho bigodudo. Um fogo no meio, né? É todo dia. Odeio esse jogo. Odeio esse jogo. Alec. Se você quiser uma coisa pra fazer enquanto a gente espera? Por que você não lê a descrição dos peixes? Não vou estar lendo. Você acredita? Lê aqui pra nós. Lê aqui pra nós. Lê aqui pra nós. Não vai dar, velho. Bom candidato para um ideal platônico de peixe. Ai, um peixinho bonitinho de aquário. Ai, que pena pros atumos serem considerados um peixe comercialmente importante. Ursos adoram o gosto de salmão. Ah, lá. Não sabia disso, Alec. Você sabia? Não, eu sabia sim. Ai, meu Deus do céu, cara. Vai, já tá de noite já. Eu confio. Mano, e se não der a gente vai esperar outra noite. Não, não, não. Alec, eu não tô brincando. Era por aqui, né? Ou era pra lá? Calma, Alec. Agora eu não lembro. Cara, se você não lembra... Quem sou eu pra lembrar? Não, aqui já acaba o buraco. Eu acho que é mais pra lá. E aí a tripofobia não vai ter. Não. A talassonofobia lá também não. Ai. Ai. Vai, vai, vai. Já joga, já joga. Calma, 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 Alec. Calma, Alec. Ai, eu tô tremendo, Alec. Eu não tô conseguindo. Joga o mais longe possível. Eu não vou conseguir, Alec. Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, Alec. Eu tô tremendo. Eu tô tremendo muito, Alec. Eu tô tremendo muito. Joga o mais longe possível, Que aí depois se arrasa pra trás. O mais longe possível era ali. Foi o mais longe possível. É, caiu quase em cima dele. Não, não. Ah, quase em cima dele mesmo. Olha, tá brilhando ali, Alec. Tá, fenda do vídeo. Ah, não, Alec. Mas eu tenho que ter esse peixe espada. Não, vai tomar. Alec, eu tenho que ter o peixe espada. Pô, mas se tivesse o peixe de 2 mil, como eu pegava, viu? Não sou chato, não. Não, eu acho que ele, não sei se é aí que ele spawnou. É, ele spawnou aqui daquela vez. Não, o peixe de 2 mil é um... Não era aquele grandão que a gente viu? Não. Aquele lá é 900, eu acho. Ah. Ah lá. Você tem uma antena ali. Não, você sabe. Ah, tá aberto aqui, tá aberto. Tá aberto. O que tá acontecendo? Não vou mentir aqui. Ai, caralho. Não tá tendo uma agoninhazinha, não, mano? Tá. Ai, meu Deus. Ah, não. Vê o que que tá acontecendo. Ah, 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 ah. Ah, o quê? É um peixe gigante, não? Não, é um antena. Será que eu posso andar mais pra cá pra ver mais coisa? Tá bem difícil enxergar as coisas. Pelo menos aqui agora a gente tem uma referência. Ah, antena. Que você tá aí. Caraca. Ai, que loucura, velho. Pô, você chegou a ver quantos metros que ia essa moça? Ai, ai, que susto. Ai, caralho, mano. Terror. Nossa, esse load embrochou. E aí o bagulho vai falar. O jogo resetou. Você perdeu. Nossa, cara. E aí? Eu tô com medo de pular cutscene. Não vê. Eu vou só deixar meu controle aqui. O moleque caiu, então. Será que? Ele tá mergulhando, né? E dá pra escutar um... Tem certeza? Dá pra escutar alguém cantando, parece. Memurando. Parece a música do... Você bota nos seus vídeos. Falando nisso, qual a música que tem no... Dois e três? Não. Não. A gente tá indo mais pro fundo, imagina. As coisas parece que tão ficando mais nítidas ali atrás. Sei lá. Cara, pra mim não tá mudando nada. Só tá dando uma piscadinha. Parece que tá piscando mais agora, não? Ah, não tem certeza de nada. Quem fez bem foi o Dani. Foi dormir cedo. Saiu dessa... O Dani, ele sempre dorme meia-noite. Ele tem que ir trabalhar. Ah, isso que dá, velho. De ser proletariado. Cara, será que eu aperto alguma coisa? Será que tem que interagir com alguma coisa? Eu não sei. Vou apertar. Aperta. Que porra é essa? Ai, meu Deus. Ai, tripofobia tá aí, velho. Ah, tripofobia aí, irmão. Ai, meu Deus. Que porra é essa, velho? Ah, agora vou te falar que ficou meio ruim a situação. Caralho. Será que eu aperto de novo? Aperto de novo. Você tem tripofobia? Ah, é não que eu saiba, mas pode ser que eu tenha. É, meio estranho. Sabe o que parece a amígdala, né? Parece que... Ah, a gente foi engolido, cipá. É, pelo demônio do tripo. A gente tá dentro do... Bicho. Você apertou de novo? Eu tô apertando, mas não tá acontecendo nada. Ai, meu Deus do céu. Parece que tá tremendo mais a imagem. Mentei porfobia. Ah! O molequinho. Ai, meu Deus. O molequinho tá indo, tá indo pro fumo. Tá indo, velho. Eu que tô puxando... Não creio. Você que tá puxando. Caralho. O botão que eu uso pra fisgar os peixes pra cima... É o botão que eu tô puxando, moleque. Doideira, hein? Caramba. Que plot, hein? Rapaz, então eu não posso ver. O jogo virou. Você... Você era o cara, velho. Ih... Apertura do Play 2. Alguém tira essa clarineta daí. Por que que deixaram o Lula Molusco responsável pela trilha sonora do jogo? Para, para. O nosso protagonista. Onde é que você estava? Vai. Que caralho. Que? Que que era aquilo? É um planeta? Podia ser tanto planeta quanto, sei lá, uma pedra no rim do peixe. Nossa, mano. Na boca, velho. Bom, é isso o jogo, então. É. Que que você achou, Alec? Gostou das experiências? Cara, o jogo não teve nada de terror. Por 12 milhões de horas, velho. Pra no final botar uma tela feia, velho. É, foi bem decepcionante. E aí vai puxar o protagonista. É. É, foi isso. Esse foi o jogo. Tchau.